Olá, a Comissão de Assuntos Econômicos da Lema realizou uma audiência pública com a participação do IMEC, Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão. Os profissionais do Instituto demonstraram na prática como funciona o serviço oferecido aos consumidores maranhenses no combate a produtos irregulares. A reunião contou com a participação do presidente do IMEC e foi conduzida pelo presidente da comissão, deputado Francisco Nagib. Já no plenário da Assembleia, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que assegura o direito das mulheres maranhenses de terem acompanhante nas consultas e exames nos estabelecimentos públicos e privados de saúde do Estado. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima.